Fiat Cronos, vocês comparam com o Virtus, a Fiat diz que é rival do Prisma, mas e aí, qual é a desse carro? E qual é a dessa versão Precision Automática, que custa quase R$ 70 mil e com todos os opcionais, passa facinho dos R$ 80 mil. Desafia-te que eles não esticaram o Cronos em relação ao Argo, para não mexer com as linhas do carro, e de fato ele ficou bem proporcional, ficou bem legal. Aqui na frente, o capô é diferente, a grade é exclusiva e o para-choque também, e o resultado ficou bem bonito. Mesmo não tendo entre-eixos maior que o do Argo, o espaço no banco traseiro é justo, não sobra, mas também não falta. Pelo menos o porta-mala é bem servido, e quem vai nos bancos da frente viaja confortável. Falando em banco da frente, aqui é um dos melhores lugares do Cronos. Os materiais da Camini são muito bons para a categoria dele, é plástico, mas tem umas texturas muito bem trabalhadas, e couro aqui nas portas, para a categoria está muito bom. A tela da central multimídia parece muito destacada aqui na frente do painel, mas quando você está dirigindo, ela facilita a sua visualização das informações aqui na frente. O Cronos completo não é tão completo assim. Tem ar-condicionado, direção elétrica, trio elétrico, central multimídia, piloto automático, start-stop, e até controle de estabilidade de série, mas bancos de couro, ar-condicionado digital e airbag lateral são opcionais. E como é dirigir o Cronos? Bem, a direção é elétrica, então em baixas velocidades, manobrando, ela é super leve. Conforme você ganha velocidade, ela vai ganhando firmeza. O motor vai até bem embaixo das rotações, mas ele não tem aquele empurrão do Virtus TSI, que é turbo. O câmbio, a maior parte do tempo, funciona muito bem. É uma ou outra situação só, que às vezes ele se perde um pouco em qual marcha ele vai usar. E ele tem uma coisa que eu acho que nunca contei para vocês, que eu já tive um Tempra, um 2095, oito válvulas IE, azul gurundi, belo carro. E ele tinha uma sensação aqui de qualidade, né? Você fala, nossa, em 95 a Fiat tinha um carro bom assim, né? E o Cronos está me trazendo essa sensação de novo, né? De um carro muito bem acabado, um carro de muita qualidade, e é uma coisa que eu tinha no meu Tempra. Então, é bom ver que a Fiat está evoluindo, sem perder as raízes. Se você compara o Fiat Cronos com o Prisma, ele perde em preço, mas tem mais equipamentos e um visual mais trabalhado. Contra o Virtus, ele ganha em preço, mas não tem tanto espaço interno. Na real, ele tem mais acabamento que os dois. E é para um cara que vai comprar um carro, podendo abrir um pouco mão de espaço, mas não podendo abrir mão de acabamento e qualidade. E aí E aí E aí E aí